Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Continuando a nossa aula de SketchUp, hoje eu vou ensinar a vocês a geolocalização. Para que serve a geolocalização? É para você referenciar geograficamente o seu imóvel, a sua casa, num local. Então você vai vir aqui em arquivo, geolocalização. Se você tiver uma geolocalização pronta, você clica em limpar. No meu caso já tem uma pronta, então clica em limpar. Aí você vem aqui em arquivo, geolocalização, adicionar. Tem que estar com a internet conectada. E aqui você pode pesquisar visualmente no mapa, ou você pode digitar o endereço. Então eu vou pegar aqui, esse quadrado é o seu limite, tá vendo? Então eu vou escolher algum lugar aqui perto de Alphavírica, uma região chique aqui da região oeste metropolitana de São Paulo. Então eu vou pegar alguma dessas casas aqui, tá? Aí ó, você localizou o lugar, você pode clicar aqui ó, na camada e escolher mapa ou satélite. Se você colocar mapa, não mostra as casas, tá? Então eu deixo o satélite. E aí você clica aqui ó, selecionar região. Aparecer um retângulo envolvente. E aí você com o mouse, clica e segura nos vértices. E enquadra o que você quer, tá? Então, deixa o menor possível, tá? Assim ó. Tem que clicar e segurar. Então, vou deixar assim ó. Aí eu vou dar um pegar, clica em pegar. Olha que interessante, ele vai processar ó. E aí, ele vai fazer o que? Ele vai lançar no SketchUp, duas malhas. Uma com a imagem aérea, tá? E a outra com o terreno. A imagem aérea aqui ficou com uma resolução péssima, porque eu dei um zoom muito próximo. Se você vir aqui na bandeja padrão, você vai ter a aba camadas. As curvas habilita, tá? E aqui ó, tá vendo que tem Location, terreno. Se você habilitar ele ó. Olha só. Ele, tá vendo que ele fica levemente inclinado? São o que? São as curvas de níveis, tá? É o formato do terreno. Então aqui ó. Se eu tirar o snapshot. Ó, tá vendo que tem o terreno. O terreno, ele tá bloqueado, tá vendo? Então você clica nele. Botão direito, desbloquear. Se você quiser levar em consideração o relevo, é importante você trabalhar com esse terreno. Agora se pra você não importa a altimetria do lugar, né? A topografia. Então você pode até apagar o terreno e deixar o snapshot. Ele vai presumir que tudo é reto, tá? Então no caso aqui, por enquanto, como a gente tá trabalhando só com visual. Eu vou pegar o terreno e vou deletar, tá? Então aqui ó, vou deixar ele reto. E aqui, eu posso fazer o que? Eu vou desbloquear ele também. Posso aplicar uma... Uma cor diferente. Então eu vou vir aqui em... Uma textura diferente. Eu vou vir aqui em... Vegetal, paisagismo. Vou colocar uma cor diferente aqui. Tá? É importante você desassociar, tá? Como um grupo. Aí você pega aqui ó, e clica uma vez. Tá? Ele vai fazer a... Se você achar que tá muito grande, você pode diminuir. Tá? Por que é importante a geolocalização? Porque ela vai mostrar pra você o estudo de insolação. Tá? Se você clicar com o botão direito aqui ó. Você pode vir em sombras, tá vendo? Dependendo da sua posição, você pode escolher... Ó. Sombreado, tá vendo? Dependendo da posição... Você tem que habilitar aqui ó. Mostrar sombras. Então dependendo da posição do sol e do horário, ó. O sombramento vai mudar. Isso também vai depender da localização. Então por isso que é importante a geolocalização, tá? Se você quiser limpar, vem aqui em geolocalização. Limpar. Tá? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.